Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos trazer informações sobre o edital Tum Tum Instrumental Que como o próprio nome já diz, é para bandas instrumentais E quem faz a nossa trilha sonora ao vivo do programa de hoje É a banda Picanha de Chernobyl E você que está em casa Abra a porta e vê um cara Pense que a vida verá Onde encontrará resposta Não deixe a culpa de ninguém Não pinta com o que os outros vêm Chegaria mais que essa Ao que a vida propicia Se a gente não me sou agora Põe nessa mochila E você que está aí fora Volte, já seja o primeiro Eu a caça nessa selva Mas é bom voltar inteiro É o tratado de fieta A batalha volta a ser Gatinha não foi problema Aprendeu a carinha E no fim E no fim valeu a pena Sonhou, matou, meu bem descançado Foi! 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 Tá aí, muito bom. Essa é a rapaziada picanha de Chernobyl que vai fazer a nossa trilha sonora. Tá aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Olha aqui, ó. Vieram trazer aqui, ó. O vinil. O vinil. Quem é que vai pegar ali, ó? Pegou o Xandão aí, hein, Xandão? Ali, ó. O vinil e também o CD. O conto, a selva e o fim. Eu pego, eu pego. Ah, ele pegou. Olha só. Ajuda aqui, olha aqui, ó. Que maravilha. Olha que maravilha. Eu sempre quis aparecer na TV, velho. Tá aqui. Fazia tempo que vocês não vinham aqui, né? Fazia tempo, mas agora a gente volta mais vezes. Legal, legal. Essa é a rapaziada sangue boa da picanha de Chernobyl. A gente vai falar mais sobre esse trabalho daqui a pouquinho. Lançaram por um selo francês e daqui a pouquinho eles estão voltando lá pra Europa. Mas a gente vai falar também da turnê que eles fizeram na Europa. A gente vai falar de várias coisas, beleza? Te liga aí que tem edital de seleção aberto pra bandas instrumentais. Roda aí. Olá, eu sou a Juliana Pandolfo, diretora da Tum Tum Produções e da Mostra de Música Tum Tum Instrumental, que acontece na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. A Mostra de Música já vai pro sexto ano de execução e tem um espetáculo por mês, com sete espetáculos no total. A gente já trouxe nomes como Jacques Morel Lembao, como Azimuth, como a Couto Orquestra, como Yangus, Ernesto Romance na Jazz Trio. Vários grupos da cena instrumental latino-americana já participaram do Tum Tum Instrumental desde o ano de 2013. E esse ano a gente tem uma novidade, que é uma chamada pública, um edital que está aberto do dia 20 ao dia 31 de março, pra grupos do Brasil e da América Latina se inscreverem pra integrarem a programação da sexta temporada. Então as inscrições podem ser feitas no site da produtora, tumtumproduções.com.br, barra Tum Tum Instrumental, ou podem ter um link também na fanpage da Tum Tum Produções e do Tum Tum Instrumental. A Mostra de Música tem curadoria da Tum Tum Produções e é feita com recursos públicos, do financiamento da LIC Municipal, da Escritaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul. Comandamos a todos a acessar nossas redes, nosso site, a conhecer a Mostra de Música e vir a Caxias também pros espetáculos. E que os grupos e músicos de instrumental se inscrevam, pra gente poder conhecer os grupos e poder fazer uma ótima curadoria. Música 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 Estou Sabe mais do que eu E por porquê Só eu sei Dia, dia e noite E depois você está Cristo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O PICANHA A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS FAZER O RIO GOANDO SUL VOLTAR A SER UM BAITA LUGAR PRA MORAR E FAZER MÚSICA E VIVER DA MÚSICA PORQUE AQUI A GENTE NÃO CONSEGUIA VIVER E LÁ EM SÃO PAULO A GENTE TÁ VIVENDO DA MÚSICA LEGAL CHICO E NA RUA A GENTE TÁ MAIS PRÓXIMO TAMBÉM DAS PESSOAS QUE AS VEZES NÃO TEM CONTATO COM O TEU TRABALHO TE APROXIMA DE PESSOAS QUE TU NUNCA IMAGINAVA QUE DE REPENTE IA CONHECER É QUE É O TRAÇO MAIS DEMOCRATICO NÉ CARA TU TÁ TOCANDO NA RUA INDEPENDENTE DA CLASE SOCIAL DA COR DO CREDO DA RELIGIÃO SABE DA OPÇÃO SEXUAL A PESSOA TÁ LI SE ELA GOSTOU ELA PARA ELA CONTRIBUIR NO CHAPÉO E TAL ENTÃO A RUA É MUITO LEGAL ENTÃO É SÓ DEIXAR UM RECADINHO QUE A GENTE TÁ LANÇANDO OS MINI DOCUMENTÁRIOS O ABRA AS ASAS PARA NÓS É O DOCUMENTÁRIO QUE VOCÊS FIZERAM SOBRE A VIAGEM NA EUROPA É SÓ SOBRE A VIAGEM NA EUROPA O FALA TAMBÉM SOBRE O PICANHA NA RUA É SÓ SOBRE A VIAGEM NA EUROPA NA REAL SÃO MINI DOCUMENTÁRIOS PORQUE A GENTE FICOU UM MÊS NA EUROPA E A GENTE TOCOU NA ALEMANHA NA FRANÇA E NA HOLANDA ENTÃO FORAM VARAS CIDADES E PARA NÃO FICAR UM DOCUMENTÁRIO MUITO GRANDE A GENTE TÁ LANÇANDO POR SEMANA HOJE AS OITO DA NOITE NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE PICANHA TINOBIL COLOCA LÁ VAI SAIR A QUINTA QUINTO EPISÓDIO QUE É EM LILLE NA FRANÇA E TÁ LINDO ESSE EPISÓDIO É UMA CIDADE TÃO BONITA E A GALERA NOS RECEBEU SUPER BEM E ESSE VÍDEO TÁ BEM LEGAL HOJE AS OITO A GENTE SOLTA NO AR LEGAL A GENTE TÁVA VENDO ALGUMAS IMAGENS DO CLIPE DO IANGABA BLUES QUE FOI O PROJETO QUE VOCÊS FIZERAM JUNTO COM OS MOSTACHES DOS APACHES SIM, A GENTE QUANDO CHEGOU EM SÃO PAULO A GENTE CONHECEU OS MOSTACHES QUE É MARIA GAÚCHO MAS A GENTE CONHECEU LÁ SIM, SIM, JÁ TIVERAM AQUI TAMBÉM É, E ELES JÁ JÁ TÁVAM TOCANDO MUITO NA RUA É UMA BANDA DE RUA E A GENTE ACHAVA SEMPRE MUITO PRÁTICO E MUITO REVOLUCIONÁRIO ESSA COISA DE TOCAR NA RUA DE SAIR E DE OCUPAR ESSES ESPAÇOS OCIOSOS ENTÃO A GENTE DO NOSSO MODO A GENTE COMEÇOU A TOCAR NA RUA NÃO DO MODO DELES DE ACÚSTICO MAS ENFIM NÓS MORÁVAMOS UMA ÉPOCA NO MESMO PRÉDIO EM SÃO PAULO NÃO ENGABAÚ E NO MEIO DA SEMANA TÁVAMOS A GENTE LÁ TOMANDO CAFEZINHO E TUDO VAMOS DESCER PARA FAZER UM SOM VAMOS E COMEÇAMOS A FALAR DE A ENGABA BLUZ NÉ? PORQUE A MARIA DAS MÚSICAS ERA TUDO BLUZ E TAL VIROU A ENGABA BLUZ E ENTÃO A GENTE DECIDIU OFICIALIZAR O EVENTO E FIZEMOS O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016 E FOI UMA BARBARIDADE ASSIM O QUE ACONTECEU UM MONTE DE BANDE INDEPENDENTE COM DISCO LANÇADO EM PORTUGUES E MUITA GENTE MUITO GUERREIRA ENTÃO TIA UMA PARTE SAINDO 20 E ENTRANDO 4 NO ESTÚDIO LAMINA LÁ EM SÃO PAULO E ISSO NOS DEIXA MUITO FELIZ DE SABER QUE FUNCIONA E COM A UNIÃO DAS BANDAS QUE É UMA COISA QUE A GENTE VE QUE É MUITO RARO MAS EXISTE E QUE TEM QUE TER ESSA UNIÃO DAS BANDAS PARA A GENTE CONSEGUIR OCUPAR OS ESPAÇOS E VOLTAR ESSA CURIOSIDADE DA GALERA SABER O QUE AS BANDAS ESTÃO FAZENDO E É UMA UNIÃO QUE A GENTE CONSEGUE A FORÇA LEGAL OLHA A RAPASIADA PICANHA DE CHERNOBIL MANDANDO A LETRA RAPASIADA PRESTEM ATENÇÃO BELEZA GALERA AGORA A GENTE VAI CURTIR ENTÃO A YANGABA BLUES É SÓ DIZER ASSIM QUE A GENTE TROUCE UM CD PRA SORTEAR AH VAMOS SORTEAR ENTÃO COMO É QUE A GENTE FAZE PARA SORTEAR O PRIMEIRO QUE DER UMA CAMBALHOTA E DOIS POLIXINELO EM CASA GANHA UM A GENTE NÃO TEM COMO SABER É PORQUE O PRIMEIRO QUE MANDAR VOCÊS ESTÃO TRANSMITINDO LIVE NO FACEBOOK ISSO QUEM FIZER UM COMENTÁRIO ALI NOSSO LIVE NO FACEBOOK VOCÊN QUE QUER Só NÃO PODE XINGAR A BANDA QUEM XINGAR A BANDA GANHA DOIS CDs NÃO MENTIRA NÃO GANHA NADA TÁ CERTO ENTÃO AI AMANHÀ A GALERA VAI ESTAR LÁ NO OCIDENTE E JÁ PODE RETIRAR ESSE CD E VAMOS LIBERAR DOIS NOMES PARA QUEM QUER CURTI O SHOW DOIS NOMES ENTÃO E MAIS O CD DA PICANHA DE CHERNOBIL BELEZA PODIA FAZER UM UM AGRADECIMENTO CARIHOSO AQUI POR FAVOR PARA ORIGENS BORDADOS QUE FAZ ESSES LINDOS BORDADOS AS CALÇAS DAS CALÇAS E... ALI ISSO COISA MAIS LINDA E TAMBÉM O PANCHO QUE É UM GRANDE AMIGO NOSSO MUITO GENTE FINA QUE PINTA CAMISETAS E ELE ATÉ JÁ JÁ PARTICIPOU ALI DO BRIGO DE REDENÇÃO AGORA ESTA EM OUTROS ARES ELE FEZ ESSAS CAMISETAS INSPIRADAS NAS MÚSICAS DA BANDA NÉ O RATÃO TAMBÉM ALI LEGAL GALERA COMBINARAM COMIGO DAI EU NÃO VIM MAIS PANCHO EU ADOREI A CAMISETA EU SÓ NÃO TROUXE PORQUE OS CARA NÃO ME AVISARAM QUE NÓS IA VIM HOJE COM AS CAMISETAS MAS EU VOU PRÓXIMO NO RADAR EU VIM COM A CAMISETA DO PANCHO A SEU TEMPO A SEU TEMPO A SEU TEMPO GALERA O NOSSO TEMPO TÁ ENCERRANDO QUERIA AGRADECER A PRESENÇA DE VOCÊS PARABÉNS PELO DISCO TÁ DEMAIS E SUCESSO NA TURNEI AGORA QUE VOCÊS VÃO VIAJAR PRA EUROPA DE NOVO BELEZA? VALEU RAPASEADA VOU ME DESPEDINDO POR AQUI A MANHÃO TEM MAIS RADAR AO VIVO A PARTIR DA SEIS DA TARDE VOCÊS FICAM COM A SONZEIRA DA PICANHA DE CHERNOBIL TCHAU DOCUMENTO PRA VIVIO 1 LURIA Se inscreva no canal Se inscreva no canal Onde está o Ando nu Nesse vai e vem Nada novo Para esse que é só mais ouro Me perdi, pai Eu me perdi, pai Eu sigo Os olhos fingem não me ver Se achar não há demais Oh, tanto tempo vai Me perdi, pai Me perdi, pai Me perdi, pai Eu me perdi, pai Eu me perdi, pai Eu me perdi, pai Eu me perdi, pai Legenda por Sônia Ruberti